Quem sobreviverá? O quem ganha fica dos remakes clássicos, galera! Senhoras e senhores, temos aqui 23 Feras Beats na Arena Level Up da Beyblader, que é bem parecida com a Arena Clássica de antigamente, no nosso peculiar set de regras. A gente vai pegar um Bey aleatoriamente, ele vai ficar enfrentando e enfrentando Beyz até ser derrotado. O Bey que ganhou dele vai continuar lutando e lutando até se acabarem todos os nossos Beyz e a gente descobrir quem que vai ser o sobrevivente final. Façam suas apostas e vamos lá! Fez um Line Reap, nós vamos lá então, galera! Primeiros Beyz de hoje nós temos Dragun e Draciel! Olha só isso, já começou com a eclosão, Draciel abre o placar. Fez um Line Reap, agora Draciel vai enfrentar a Drigger, Draciel S, Drigger S, meus amigos! Vejamos quem é que vai levar essa. Agora Drigger aqui, este bem com essa ponta do tipo de equilíbrio, vai passando ali nas bordas, tá centralizada ali, Draciel S empurrando por baixo da camada de energia. O que é que vai levar agora? Atenção! Max vai conseguir manter a posição na arena, não! Agora é Drigger que assume a posição. Usa um Line Reap! Agora Drigger vai enfrentar o Warg, atenção! Que lá vem aí o Tala com o Baron ali na ponta. Uma ponta perigosíssima do tipo resistência. Atenção, vamos vendo quem é que vai sobrevivendo por aqui. Haja a Fera Bitch do combate de hoje, galera! E por mais que a gente esteja com um montão de Bey, a gente vai ver que às vezes vai ter combate que vai se acabar muito rápido. Então vocês vão se preparando, fazendo suas apostas e ver qual Bey vai chegar até o final e triunfar. Dessa vez que assume agora é o Warg ficando na frente. Fez um Line Reap! Muito bem, o Warg enfrentando agora lá, vem! Drigger, perseguiu! Nossa, bateu muito nas paredes! Quem é que vai levar essa aqui? Atenção! Vou o Borg com seu Baron novamente contornando o inimigo. Até o momento ainda não eclodiu, ó! Agora sim! Eclosão! Drigger assume o lugar de novo, só que a versão evolui. Fez um Line Reap! Drigger agora enfrentando a Dragon! Atenção! Muito bem, um décimo canhoto à ponta despertada desse Marvel! É peça voando pra tudo que é lado. Agora que a Drigger continua na arena. Fez um Line Reap! E agora Drigger enfrentando a Dragon! Atenção! Vamos lá! Nós temos aqui essa ponta Zeta no modo de resistência aqui. Atenção! Enfeitando essa ponta do tipo equilíbrio de duas alturas a Drigger. Vamos lá! Essa Dranzer, inclusive, foi o meu primeiro remake. Comprei ela no set do Bit.Cookooking. Mais pela Dranzer do que pelos outros Bays que vieram junto. Nunca ajudaram a criar a library de Bays aqui na nossa coleção. Vamos ver! Ó, vai começando a cair. Olha isso, gente! Agora é o Kai assumindo a dianteira. Drigger! Agora lá vamos nós! Chegou a Dark Dragon! Vamos lá! Esse aí, a camada de energia veio do Random Layer. Aí o resto do combo é o que fiz. Tá com zero turn. E a ponta Hold Dash pra ficar tudo bem roxo, bem das trevas. Atenção! Passando ao redor, enfrentando esse Bays mesmo de frame, ó. Dranzer continua bem viva. Vai batendo ali no meio da camada de energia. Vamos pra cada direção. O que é que vai sobreviver? De novo a Dranzer. Fez um Line Reap! Agora vamos colocar dois Bays famosos aqui do Kai. Ó, Dranzer e Black Dranzer. Vem contornando ali. A gente tirou duas Dranzer V2, certa vez em Random Booster. Aí eu pintei de preto. Black Dranzer verbalizava muito no anime. Vamos ver qual dos Bays vai sobreviver. Atenção! Ali a gente tem o nosso 3 vermelho junto com o frame cross preto, tudo pintado. Aí os adesivos eu mesmo fiz à mão. E olha só, ganhando da Black Dranzer, gente! O Kai do bem! Continua! Fez um Line Reap! Agora que feita essa Dranzer tem outra Dranzer. A Dranzer F Vulcânica. Que foi um dos unboxings que mais demorou aqui no canal pra acontecer. Porque toda vez que eu for lavar, nessa data, eu vou abrir essa Dranzer. Aí chegava outro B mais interessante, mais novo, mais raro. E aí então ela quase nunca era aberta. Que legal dessa Dranzer é que os adesivos são metalizados. Ela é muito bonita, atenção! Aqui a gente tem o Zeta no modo de resistência e o outro no modo de defesa. Atenção! Passando ao redor, batendo ali. Vai tomando cuidado pra cair. Olha qual das Dranzers fica! É azul! Fez um Line Reap! E já que a gente tá falando de leis azuis, agora vem aqui da COF de gelo com o seu Charge e com o seu Wall. Toma cuidado pra não raspar aí no chão, minha amiga. Atenção! Tá ali centralizando-se a sua ponta. E se aproximando do Dranzer F. Surpreendeu ganhando o Dranzer V2 ali, a Black Dranzer. Chega ali no centro. Olha a batida. Cuidado ali, frame wall. Será que agora o Max volta a assumir aqui a dianteira? O Kai, por enquanto, tá liderando, gente. Continua na frente. Por enquanto, ninguém tá conseguindo parar esse veículo. Vem agora, Dragon V2! Includido, depois as peças saíram voando. Mas aqui, ó, a Dranzer F que vai continuar. Meu Deus, gente. Alguém vai conseguir parar esse veículo? Vem agora aqui a Drigger V. Vamos lá. Até o momento, Kai Vatari, da primeira temporada de todas, continua bem intacto, bem vivo, gente. Atenção! Vamos lá agora ali com a ponta Wait, Drigger V. Utilizando ali o seu frame Reach. Olha só. Tá ali no meio. Cuidado outra vez, gente. Olha que é a Dranzer que tá chegando o primeiro e tá ganhando de todo mundo. 3, 2, 1, Light Reap. Meu Deus, gente. Alguém tem que conseguir parar esse veículo, pelo amor de Deus. O que que é isso? Até agora, ninguém tirou a Dranzer F daí. O que está acontecendo por aqui? Vamos lá. Agora a gente tem a Draciel de fogo. Vamos lá. Utiliza o High Defense, duplo zero e Wall. Olha o Wall aí. Pegou no chão de novo. 3, 2, 1, Light Reap. Bom, por enquanto o Kaimatari tá imparável. Vamos lá. Gaia Dragun. Pelo amor de Deus. Vem de Iron. Vem de... Eita, saiu voando. Que pancada gigante. Eu duvido a Dranzer conseguir se recuperar dessas. Finalmente. Será agora sim, gente. Gaia Dragun assumir a dianteira. 3, 2, 1, Light Reap. Agora Gaia Dragun enfrentar outro. É o Dragun, né? Atenção. Vamos lá. Dragun! Não conseguiu fazer nada, gente. Agora continua na frente. 4, 2, 1, Light Reap. Agora vamos lá, Gaia Dragun. Vamos lá. Dranzer do Charge Dash. Perseguiu. Pulou. A ponta bem larga, um pouco descontrolada. O impacto vindo bem grande. Vamos ver se essa Dranzer vai vingar a outra Dranzer. Bateu atrás. Empurrou outra vez, outra vez. Não. Continua aqui na luta. 4, 2, 1, Light Reap. Vamos lá então, Drigger V2. Vem aqui a outra Gaia Dragun. Que quer vingar sua amiga. Lá vamos nós. Impactos vem. Nossa. Eclodiu. Eclodiu limpo e fácil. Ganhou da Drigger. Pois bem, né? Gaia Dragun tá de volta. 3, 2, 1, Light Reap. Vamos lá, galera. Galera, realmente estou surpreso. Da Gaia Dragun não conseguindo. Porque normalmente essa Gaia Dragun, essas zonas dela, mais atrapalham no que ajudam. Mas elas foram suficientes pra desestabilizar a Drigger. Ela ir pra trás e se eclodir. Agora o Max que volta à liderança. 3, 2, 1, Light Reap. Vamos lá então, Draciel. Vem aqui a Dranzer V. Já sobrou duas Dranzers. Olha aí. Jogou pra fora e eclodiu. Agora aqui, Dranzer assume. 3, 2, Light Reap. E aí a luta final é Dranzer contra Dranzer, galera. Dranzer V e Dranzer V2. Vamos ver quem é que leva melhor. Reboot Dash contra Dimension Azul. Aqui estamos nós. Quem é que leva depois de ter dado ali um pequeno tour ali nas bordas da arena? A vitória foi pra Dranzer. Mas olha galera, a gente tem uns combates aqui muito surpreendentes. Você imaginava aqui que a Drigger V2 e que esse é a grande campeã. Aí teve aquela que usou pela Dragon. Meu Deus do céu, galera. Pra mais combates da gente celebrando todas as temporadas de Beyblade. E dêem uma olhada aqui do lado. Temos quem ganha fica desde os primeiros single layers até BU. Não deixem de se inscrever e até a próxima, hein?